Muito bem pessoal, estamos aqui no nosso quadro 5 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários e cada vez mais vocês contribuindo com perguntas lá nas redes sociais, lá no Instagram que a gente compila e traz aqui para vocês respondendo em formato de vídeo. Antes de começar, quero lembrar a todos vocês que estamos aqui na Semana do Consumidor 30% de desconto na assinatura Suno Premium, que é a assinatura mais vendida da Suno. Então, fiquem de olho, aproveitem a descrição aqui, o link está na descrição do nosso vídeo. 5 perguntinhas, vamos lá? As perguntas muito boas hoje, hein? Muito boas, vamos lá. Primeira delas, os fundos imobiliários podem recomprar suas cotas? Isso aí foi um tema levantado há muito tempo atrás, inclusive, quando a gente teve uma baixa de fundos imobiliários lá atrás e a resposta é não, tá? Assim, diferentemente das ações que a tesouraria, a empresa pode comprar essas ações no mercado e anular isso, fazer com que você tenha um benefício para os acionistas, né? No caso de fundos imobiliários, não, isso não pode acontecer. Então, o caixa do fundo imobiliário não pode comprar cotas do próprio fundo e anulá-las, tá? Então, isso não pode acontecer. Mas, Baroni, isso não é ruim? Olha, eu acho que é uma característica de fundos de investimento como um todo. Agora, o que o gestor pode fazer? Se tiver uma diferença muito grande entre patrimonial e valor de mercado, ele pode vender participações no mercado real, trazer esse dinheiro para o caixa e avaliar a possibilidade de mantê-lo no caixa por um período até que se tenha uma visibilidade melhor do ponto de vista macroeconômico ou amortizar e aí sim devolver o dinheiro para o cotista. Isso, obviamente, vai impactar a questão de preço médio de todo mundo, vai ter uma redução do patrimônio líquido fundo. Ok, isso é uma consequência, mas é algo que mais se aproximaria dessa questão de recompra das cotas. É um processo um pouco mais complexo, talvez, mas funcionaria, tá? Que seria o inverso da emissão de cotas. Então, em momentos de expansionista, o gestor emite cotas, compra mais ativos. Em momentos, como a gente está vivendo agora, ele poderia vender patrimônio e reduzir o capital do fundo amortizando. É uma solução intermediária ou um caminho intermediário entre essa pergunta das pessoas aqui que nos acompanham. Tudo bom? Vamos lá. Indo para a próxima pergunta, número 2. A falência dos bancos americanos pode impactar os fundos imobiliários? Uma excelente reflexão. Eu acho que, do ponto de vista micro, não vejo nenhuma situação que poderia trazer esse impacto para os fundos imobiliários. Então, não vejo isso impactando diretamente o valor de aluguel, impactando diretamente a capacidade de uma empresa crescer ou não e buscar mais espaço ou não. Então, do ponto de vista micro, não vejo impacto nos fundos imobiliários. Do ponto de vista macro, não sou muito especialista aqui no tema, mas o que eu posso avaliar e trazer para vocês é que essa situação toda tem uma relação forte com os juros americanos. Então, tudo nos leva a crer que esses primeiros impactos nos bancos americanos pode fazer com que o Banco Central Americano não aumente tanto os juros, não seja tão agressivo ainda no aumento dos juros. O que pode dar um certo alívio ou trazer um certo alívio para o Brasil, também do ponto de vista de juros, e fazer com que o nosso Banco Central possa antecipar a redução de juros ou tirar de vez do radar a possibilidade de aumentar mais ainda. E isso, sim, impacta a saúde das empresas, a saúde de crédito das empresas e a precificação das cotas no mercado secundário, uma vez que tem essa relação, essa correlação com os juros futuros. Então, de novo, de maneira resumida, no micro não vejo nenhuma situação, no macro se impactar juros nos Estados Unidos, impacta juros no Brasil, consequentemente a gente pode ter um cenário até favorável por esse ângulo, por esse ângulo de um ciclo de juros talvez se iniciando uma queda mais rapidamente, uma vez que no mercado americano não vai se crescer tanto. Mas é algo que ainda temos que observar, tudo muito recente ainda, vamos ver como é que as coisas vão evoluir por lá. A terceira pergunta, eu acho que ela tem uma certa correlação com a segunda, quer ver só? Se meu banco ou corretora, barra corretora quebra, como ficam as aplicações dos fundos imobiliários? Uma excelente pergunta e é uma dúvida frequente. Eu acho que muitas das vezes as pessoas associam os depósitos que você tem no banco ou na corretora como os seus investimentos e caso aquilo ali, caso aquela instituição venha a ter algum problema de crédito, os seus depósitos estariam comprometidos. Aqui no Brasil tem aquela questão do seguro, do FGC, tudo bem, mas eu acho que quando você investe em ações, você tem que ter uma cabeça de acionista, de sócio. E quando você investe em fundos imobiliários, você tem que ter uma cabeça de cotista, de sócio também, só que dentro de um empreendimento imobiliário, de uma carteira de crédito imobiliário. Então, o que isso quer dizer na prática? Independente da saúde financeira do seu banco ou corretora, o que vale efetivamente é a saúde do fundo que você tem. Então, o seu fundo está custodiado ali na sua corretora, mas quem realmente tem todo esse arcabouço de proteção é a própria B3, são os sistemas da B3. Então, isso não conversa, eu estou colocando aqui entre aspas, isso não conversa com a saúde de crédito da instituição que você tem. Então, se você tiver numa corretora de pequeno, médio porte, ou numa corretora de grande porte, um fundo imobiliário que ele vai muito bem, independe da saúde financeira da instituição. E se ele vai muito mal, também independe. Você pode ter um fundo ótimo numa corretora bem pequenininha, e você pode ter um fundo ruim numa corretora muito grande. Isso não vai mudar, isso não se comunica, uma coisa não tem relação com outra. O que vale efetivamente é que, se porventura o banco ou a corretora quebrarem, o interventor, via Banco Central, vai solicitar que você preencha ali algumas informações, solicitando a transferência de custódia para uma outra corretora, que cada vez isso está ficando mais rápido, mais eletrônico, mais assertivo, mais funcional. Mesmo num cenário extremo, bastaria você fazer essa transferência aí. Fiz de Cris, quarta pergunta. Fiz de Cris, caíram por causa da deflação. Já voltamos para a inflação. Por que não se recuperaram? Então, ótimo ponto, é porque você está olhando só a questão exclusivamente da renda por cota. De fato, com a deflação, a renda por cota caiu, a inflação voltou para o campo positivo, já se estabilizou no campo positivo, os rendimentos já voltaram a subir. Só que de seis meses para cá, a condição macroeconômica ainda não melhorou. Pelo contrário, a gente tem visto um aumento do risco de crédito, a gente tem visto ainda uma dificuldade dos agentes de mercado precificar quando vai ser o início do ciclo de baixa de juros e qual a magnitude dele, qual o alcance dele. A gente ainda não tem todos os elementos para saber também o quanto a inflação vai se expandir em função da questão de combustíveis, energia e tudo mais. Então, o rendimento por cota, de fato, melhorou, voltou para o campo positivo por causa da inflação. Então, a correção monetária passou a ser novamente um item importante, uma linha importante na distribuição de resultados, mas outras questões que precisam ser melhor avaliadas ainda não temos respostas. Tudo bem? E a última pergunta tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. É uma pergunta recorrente, eu acho que vale trazer no vídeo. Por que investir em fundos imobiliários com renda fixa em alta? Tudo é uma questão de estratégia e tese de investimentos. O quanto você se propôs a ter em fundo imobiliário, o quanto você se propôs a ter em ações, em multimercados, em ações internacionais, em renda fixa e tudo mais. Porque vamos fazer um raciocínio. Se você se propôs a ter, vamos falar uma conta rápida, 50% em renda variável e 50% em renda fixa, se você, num momento como esse, somente colocar em renda fixa, isso vai ficar muito desbalanceado. E aí, quando e se, se e quando a renda fixa voltar para patamares mais baixos, eu, sinceramente, não acredito que nós teremos os mesmos preços no mercado de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, como um todo. Se você olha os resgates que a gente vê na indústria de fundos de investimento, estou falando imobiliário, fundos de investimento, é muito grande. Então, assim, muito dinheiro sendo dragado para a renda fixa. Então, você olha a captação nos fundos de renda fixa, dragando todo esse dinheiro do mercado de renda variável. É meio contraintuitivo, e cabe muito da estratégia de cada um e do horizonte de investimentos de cada um. Muito possivelmente, se a renda fixa tivesse a 7, 8, um NTNB tivesse 4, 4,5, muito possivelmente o Ibovespa não estaria nesse patamar, as principais ações não estariam nesse patamar, os principais fundos não estariam nesse patamar de preço, os descontos não estariam tão exagerados assim. Então, é uma questão de estratégia, tá certo? Eu entendo esse incômodo, faz sentido essa preocupação. Muitos, inclusive, podem estar esperando, talvez, ter uma sinalização mais clara de uma inversão de taxa de juros, mesmo aceitando pagando um pouquinho mais, mas entende que se sente mais confortável e assim, tudo bem, não é uma questão de certo ou errado, é apenas uma visão de cada um, tá certo? É isso, pessoal. Mais uma vez, quero lembrar vocês, no link da descrição do vídeo aqui, nós estamos com 30% de desconto na Suno Premium, que é a assinatura mais vendida da Suno, muito importante que vocês aproveitem agora nessa Semana do Consumidor. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilham com os amigos e deixe seu comentário, que a gente pode ir pegando mais dúvidas para o próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho